Olá, tudo bem pessoal? Para quem não me conhece, eu me chamo Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim todas as vezes que eu lançar um vídeo novo você saberá. Curta esse vídeo, comenta e deixa um recadinho aqui para mim. Se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no zap com a pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de formas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal vai crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, arroba M Mônica C Carneiro a si mesmo, com dois M's, com dois C's, entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar também na descrição do vídeo o meu Scooby, caso você queira me adicionar. Hoje o vídeo é sobre um livro que eu recebi recentemente, em parceria com a editora Maripela. Vou deixar nos cards o vídeo de unboxing, para quem não assistiu, para que acompanhe. E assim pessoal, eu quero falar um pouco sobre as minhas impressões sobre essa obra. É um gênero que eu curto muito, a poesia. Inclusive, quem tem acompanhado o canal, sabe que eu encabecei um projeto de, sempre nos sapos, trazer uma poesia para vocês, de autores diversos. E o livro em questão é esse aqui. Eu, quando recebi, eu fiquei em dúvida em relação ao título, por causa dessa lombada aqui. E até mesmo da própria capa, que eu confesso que eu não consegui identificar. Mas aí depois, quando eu abri o livro, fui ler, fui olhar os detalhes, eu entendi o título, que se chama O Olho. E esse livro, ele é do Jean Carlos Baruso. Confesso que eu também não conheci esse autor. E foi uma surpresa maravilhosa, né? É desses autores contemporâneos, que eu acho que fogem um pouco do óbvio, do que a gente está acostumado. E aí ele faz coisas que realmente eu acho que tem tudo a ver com essa geração de leitores. Que é uma leitura, uma literatura mais visceral, sabe? Tem muito daquilo do que a gente aspira no dia a dia. E é interessante porque esse livro, além de ser belíssimo, é de capa dura. Tem essas divisórias aqui, que eu achei bem bacana, no mesmo tom e alguns desenhos. As poesias, em sua maioria, elas são curtinhas. Tem algumas um pouco extensas, mas nada de forma excessiva. E eu achei a leitura bem leve. E para quem não conhece a história, o livro, ele se divide em alguns aspectos. Ele intitula alguns textos, como Carbono, Ser, Glúteos, Falo, Gozo, A Língua e outros. Que aí a licença poética, eu vou deixar para vocês, já que não seja eu citar aqui nesse vídeo, né? Afinal, estamos numa plataforma que a gente tem que ter alguns cuidadosos em relação à nossa língua. Mas eu achei bem interessante essa divisão e entendi o porquê do Baruso ter feito isso, né? Porque é para realmente distinchar um pouquinho da obra. Aí eu selecionei duas poesias e aí eu quero compartilhar um pouco com vocês, porque eu acho que poesia tem muito disso, de vocês lerem para entenderem e inferirem por si só o pouco do que o livro trata. E a primeira poesia que eu vou ler é essa aqui, que chama Vida Literária. Eu acho que tem tudo a ver com o universo do leitor e com esse canal. E diz assim... Por meio da arte, recrio uma realidade, como quero e como gosto. Por exemplo, a distância entre nós acaba desata. Quando eu escrevo novos nomes, um ao lado do outro. Você é minha musa, minha protagonista. Eu, além de personagem narrador, sou toda a minha própria ficção. Produzo novas cenas, como quero e como gosto. Atribuo os verbos que meio mal entendam. Posso nos fazer gozar ou chorar, mudando um mero morfema. A vida é mais fácil para zerar no papel. Sou poeta prevenido. Nunca fico sem tinta, nem grafite, nem folha. Para não deixar de viver esse amor que no mundo de pele, carne e ossos e sonhos que não se realizam é só mais um delírio. Acredito, deliberadamente, minha loucura para vivê-lo, pelo menos na literatura. Eu achei uma delícia. E engraçado, porque assim, eu realmente não conhecia esse autor. E aí, depois que eu recebi esse livro, eu fui seguir. Aí, eu costumo a ver, eu sempre fiz isso. Nas minhas postagens, desde a época do Facebook mesmo. Quando eu gostava de um livro, eu queria ensinar alguém, no sentido de provocar, em termos de literatura. Eu postava a foto lá, a imagem do livro. E colocava assim, literatura para quê? Poema para quê? Poesia para quê? E eu postei a foto e coloquei, poesia para quê? Estava seguindo o autor, mas não tinha marcado. E aí, ele respondeu. Eu achei bem desaforado, viu, barulho? Ele colocou para nada. E aí, eu respondi, né? Que aquilo ali era uma provocação para o leitor, para instigá-lo em relação àquela temática. E aí, para finalizar, eu vou ler só mais uma, mais curtinha. Mas que eu também achei uma delícia e se chama Perseverança. Que os otimistas nunca deixem de sê-lo. Que os amantes nunca deixem de sê-lo. Que os felizes nunca deixem de sê-lo. Que os resistentes nunca deixem de sê-lo. Que os sonhadores nunca deixem de sê-lo. Como eu deixei. Bacana, né? É aquela constatação do otimismo, do otimismo, do otimismo. E muitas vezes, nos percebendo que, por alguns momentos, a gente não consegue ser tão otimista. Tá bom? Então, assim, por hoje era só isso. Eu queria deixar essa dica desse livro maravilhoso. Inclusive, a Madi Pela, ela disponibilizou um cupom de desconto. Para quem quiser comprar qualquer livro no site da editora, vai ter direito a 10% de desconto com o uso do meu cupom. Que é M. Mônica C. Carneira. Eu vou deixar todas as informações na descrição do vídeo, tá bom? E vocês, gostam da poesia? Vou mostrar recadinhos aqui, porque esse canal se propõe a isso, tá bom? Obrigada para quem assistiu. E até a próxima. Tchau, pessoal!